Manda, ela já filmou, mandou agora, mandando agora, pode filmar, pode filmar. Mais uma vez aqui nós, aqui na frente da Câmara, nós estamos com a Virgília, um grupo de professores representando a categoria, enquanto os demais estão nas suas salas de aula, cumprindo com suas obrigações, porque nós somos responsáveis pelo futuro do nosso município, pela educação de qualidade do nosso município. E aqui estamos em Virgília, este grupo e os demais estão acompanhando pelas redes sociais. E nós temos apoio, através das redes sociais, de muitas personalidades e de muitas pessoas que estão acompanhando e apoiando o nosso movimento em defesa do piso da implantação, do piso do magistério, sem tirar os nossos direitos. O nosso piso é de 33,24%, não anexando nenhuma gratificação. É piso. Quando se diz piso, é porque é o nosso salário base, que ele deve ser respeitado e simplesmente pago. A categoria é uma forma dos nossos gestores reconhecerem a participação, o trabalho, a dedicação de todos nós, professores em prol da educação do nosso município. E aqui nós vamos ficando. Mais tarde, vem outros grupos de professores, vem pais, vem alunos também, para juntos pernoitarmos nessa Virgília, que é tão importante, que é um exercício de cidadania, uma luta por direitos, que graças a Deus, muitas pessoas estão apoiando a nossa luta, porque sabe que é digna, sabe que é de nosso direito. Então, aqui nós vamos ficar. E quem quiser também, os pedestres que quiserem participar, podem vir, o movimento é aberto, a nossa Virgília é aberta, está aberta a todas as pessoas, toda a sociedade europeense pode vir fazer parte aqui do nosso movimento. Em defesa dessa Virgília, em defesa do piso salarial dos professores do município de Orobão. Quero já agradecer a você, que nos acompanha pelas redes sociais e nos apoia, os deputados, os candidatos, a deputada, a senador, a deputada Tereza Leitão, que também está nos acompanhando.